Bom dia céu, bom dia sol, bom dia o mar, bom dia o mundo e comece a cantar. Bom dia você, que é meu irmão, bom dia você, que é do coração, bom dia você, bom dia você, bom dia vocês. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a tia trouxe uma historinha muito legal que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Para isso eu peço que prestem bastante atenção. Num belo dia as cores resolveram ir brincar. Todas as cores estavam brincando, tinha azul, tinha verde, tinha roxo, laranja, vermelho, amarelo e azul. Claro, elas estavam todas brincando, quando de repente elas começaram a discutir e dizer quem era mais importante. Aí o verde chegou nas outras cores e disse assim, eu sou a cor mais importante, porque eu sou a cor das florestas, eu sou a cor das folhas, da natureza. E ficou se achando a mais importante de todas elas. Quando de repente o azul disse assim, não verde, você não é a mais importante, a mais importante sou eu, olhe para o céu, olhe para o mar, eu estou no céu, estou no mar, eu sou a cor mais importante. Aí o amarelo estava só olhando aquela discussão e resolveu falar assim, vocês são bobos verde e azul, vocês não são a mais importante, a mais importante sou eu, porque eu sou a cor da alegria, sou a cor dos girassóis. O vermelho já estava chateado com toda aquela discussão e resolveu falar, não verde, azul e amarelo, vocês não são as mais importantes, a mais importante sou eu, porque eu sou a cor do amor, a cor do coração, a cor da paixão, eu sou a cor mais importante. O laranja já estava chateado com aquela discussão e falou assim para as cores, gente, parem com essa discussão, vocês não estão vendo que eu sou a cor mais importante, porque eu estou no nascer do dia, estou no pôr do sol e quando eu apareço, todo mundo esquece de vocês, eu sou a cor mais importante. E diante de toda aquela discussão, começou um temporal, a chuva começou a cair no céu e tinha raios e um barulho muito forte, cabum, tinha relâmpagos e elas começaram a ficar com medo, todas as cores ficaram com medo daquela chuva e começaram a se juntar, ficaram assim ó, juntinhas, 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 porque elas estavam com muito medo. E então, vinha passando uma nuvem, passou uma nuvem no céu, viu toda aquela discussão e chegou nas cores e disse assim, Nossa, como vocês são bobas, ficam discutindo para descobrir quem é a cor mais importante, quando na verdade, olha só para vocês, vocês são mais bonitas, todas juntinhas assim, igual vocês estão. Nenhuma é mais importante que a outra, vocês juntas ficam mais bonitas. E aí, vamos riscar o céu e formar um lindo arco-íris, todas nós juntas? E as cores olharam para a dona nuvem e disse, vamos! E elas riscaram o céu e se transformaram num lindo arco-íris, todas juntas, juntinhas com as nuvens também. E ficaram enfeitando o céu e ficaram enfeitando o nosso céu. Olha que lindas, olha que arco-íris lindo que elas formaram. Palmas para a historinha, palmas para a historinha, porque ela é uma gracinha. Palmas para a historinha, palmas para a historinha, porque ela foi uma gracinha. E aí, meus amores, gostaram da nossa historinha sobre o arco-íris? As cores do arco-íris estavam discutindo para saber quem era a mais importante, mas na verdade, nenhuma é mais importante que a outra. Todas elas juntas formam um lindo arco-íris e ele só é lindo porque ele tem todas elas juntas. E aí, vamos contar quantas cores tem no arco-íris? Vamos lá com a tia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O arco-íris tem sete cores. Vamos relembrar quais são as cores do arco-íris? Falem junto comigo. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul escuro e roxo. São as sete cores do arco-íris. Agora que nós já ouvimos a historinha, a tia quer que vocês peguem a folha 10 do seu caderno 2 e observem que imagem linda que tem aí na sua folha 10. O arco-íris, que é isso no céu, riscando o céu? É um lindo arco-íris. Muito bem, meus amores. O arco-íris está aqui lindo e maravilhoso junto com as montanhas, no céu. E aqui agora, a tia quer que vocês virem a sua folha e pintem usando as cores do arco-íris. Você pode fazer um arco-íris ou você pode pintar essa folha usando todas essas cores, tá bom, meus amores? É muito fácil, basta desenhar um arco-íris ou pintar a folha com as cores do arco-íris, certinho? Gostaram da nossa historinha sobre o arco-íris? Espero que sim, meus amores. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!